Norte do estado agora, vamos continuar no bloco de serviços aqui, serviços para a nossa comunidade catarinense. Joinville passou a registrar um alto número de pessoas que buscam atendimentos nas unidades básicas de saúde, viu, antes do horário de abertura. Ou seja, faz a fila para esperar o posto abrir. A prefeitura tomou uma decisão. Pois é, por esse motivo, então, o projeto agora busca solucionar essas filas. Quem vai dar mais detalhes ao vivo, né, de como será feito agora um agendamento, enfim, uma maneira de evitar todas essas filas já cedo? É o Luiz que está chegando por aqui. Luiz, bom dia para você. Bom dia, Maria Esther, bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Pois é, a Secretaria de Saúde aqui de Joinville orientou a população que não é necessário formar essas filas durante a madrugada para garantir o seu atendimento. A solução encontrada foi a implantação de uma ferramenta online para que você possa fazer o seu agendamento entre outros serviços. Isso será feito através do aplicativo Joinville Fácil. A previsão é que até a semana que vem essa solução online, essa implantação dessa ferramenta seja disponibilizada no aplicativo. Basta você entrar na sua loja de aplicativos do seu celular e fazer o download do aplicativo Joinville Fácil. Assim você vai conseguir fazer o agendamento, não será necessário ficar de madrugada nas filas e também você pode aproveitar para fazer outros agendamentos pedidos dentro do aplicativo Joinville Fácil. Então a previsão é que até a semana que vem essa ferramenta seja implantada no aplicativo Joinville Fácil. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Muito bom, Luiz. Uma solução simples, né? Rápido, fácil para todo mundo. Vai agilizar tanto para quem vai lá já cedo, como também ali para o postinho de saúde, as unidades de saúde, para evitar todo aquele transtorno, né, Fernando? Esse talvez seja um dos assuntos, Maristé, que eu acompanho desde o início da minha carreira como jornalista. Na rádio, na televisão, é sempre a mesma história, independente da cidade que eu esteja. O povo madrugando para pegar a ficha no posto. A senha, né? Se buscar no arquivo do SBT aqui, você vai ver diversas vezes que a gente madrugou para mostrar isso. São duas coisas. Primeiro, a tecnologia que a prefeitura está colocando em prática. Segundo, as pessoas têm que se conscientizar. É por lá que faz o agendamento? Faz pelo aplicativo. Não adianta bater na porta do posto. Aí o que acontece, Maristé? Um chega às cinco e meia, daí o outro fala, ah, às cinco e meia chegou, então amanhã eu vou chegar às cinco. E isso vira uma bola de neve que tem gente chegando lá nove horas da noite. De madruga já, né? É uma cultura que precisa ser mudada e depende muito de você que utiliza o postinho.